O que é o Bicho? E cá já nem sei pão me virar Olha, deixe-me ficar secadinho aqui no monte Porra! Que raio havia de aparecer Que já não sei o que passo Já nem me chego à mulher E cá já nem lhe dou um abraço Anda a mulher desconfiada Com soldados do seu marido Que até já dorme separada Por causa do raio do convido Tenham a santa paciência Alguém tem que me explicar Porquê que há tanta inteligência Que vem pra aqui pra me infectar E cá já estou arreliado É para Deus larguem-me da mão Se vem pra aqui um infectado Ainda lhe apico um orleadão Até fui Até ando aqui a fazer sacrifício Olha, há mais três meses que não vou ao café Nem vou ao café, nem me pego E depois é isto Porra! Não se ouve falar de mais nada Na rádio, na televisão A malta mais desinformada Quero é aproveitar o frango E cá fiquei aparvalhado O que apareceu aqui ontem O meu compadre constipado E cá corri com ele E cá corri com ele no monte Que já nem consigo dormir Tenho andado cheio de medo Anda cá escuta, queres ouvir Vou-te a contar um segredo Para esparcer e fui buscar Deixei-me dormir no açude Acordei toda a transpirar Sonhei com a ministra da saúde Ainda bem que foi só com a ministra Se cá tivesse um pesadelo Que a diretora-gerale Tinha empurrado todo Porra! Porra! Aplausos 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 Aplausos